Direto da cidade administrativa para falar de um assunto muito importante. A primeira companhia especializada na prevenção de violência contra mulheres em Minas Gerais. Vem comigo descobrir como essa unidade vai nos beneficiar. O nosso bate-papo é com a comandante da nova companhia, Major Luciana. Tudo bem, Major? Conta pra gente como é que vai funcionar essa companhia na prática. Oi, Mariana. Na prática, a Polícia Militar é acionada via 190 e aí depois nós entramos com a segunda resposta. Onde os casos serão estudados sistematicamente para que depois seja dado um tratamento especial a cada vítima. Seja através de visitas, de medidas protetivas ou outras ações. A ideia também é especializar todos os militares para tratar com esse tipo de caso, né? Sim. Todos os militares já têm uma especialização sobre como tratar essas mulheres vítimas de violência doméstica. Mas a intenção é que haja um treinamento contínuo, já que essa mulher está tão fragilizada e precisa de um cuidado especial para que ela seja acolhida. E quais são as expectativas com essa nova companhia? Seria dar mais segurança para nós, mulheres? Sim. E nós faremos também, estreitaremos os contatos com os órgãos que fazem parte da rede de proteção e enfrentamento à violência doméstica. Para que cada dia a mais nós possamos dar esse tratamento especial e qualificado às mulheres vítimas de violência doméstica. Muito obrigada pelas informações, Major. E você aí de casa, continue nos acompanhando pelas redes sociais. Até a próxima. Tchau, tchau.